Mensagem do Céu O último, na verdade, versículo do Iove 31 Que a gente acabou passando Vamos lá, versículo 38 e 40 Se a terra clamar contra mim O seu suco juntamente chorarem Se comi os seus frutos sem tê-lo pago devidamente Se causei a morte aos seus donos Por trigo me produza cardos E por cevada joio E esse foi o final das palavras de Iove Então Iove deixa claro a sua integridade Aqui nós não vamos mais ver a defesa dele Ele coloca que a terra Quando nós administramos ela De um modo negativo Ela pranteia contra o eterno Então imagina a quantidade de venenos De agrotóxico Que tem sido colocado sobre a terra E o clamor dela Imagina se eu estivesse colocando veneno Continuamente sobre a sua vida E na verdade nós estamos sendo envenenados Por tabela A gente acaba incorrendo nesse mesmo problema E aí se eu comi os seus frutos Sem tê-los pago devidamente Ou seja, necessidade De que nós venhamos a devidamente Dar o que é de direito A pessoa que tem a sua propriedade Então por trigo me produza cardos E por cevada joio Eu acredito que é o que nós Temos visto largamente sobre toda a terra O quanto tem nascido aí Cardos e abrulhos Como havia sido profetizado Pelo eterno lá no Granéder Eu acredito que todos nós Saibamos como é fácil nascer Ervas daninhas em todos os lugares É que nós temos a finalização Então das palavras de Jó e de Jó E aí chegamos a um ponto Onde entra Eliú Essa figura enigmática Eu vou tratar um pouquinho mais Sobre Eliú Na próxima No nosso próximo encontro Se o eterno quiser vivermos Mas eu gostaria de falar muito Acerca do que ele vai estar Se autodefendendo Seu ponto de vista E a sua grande arrogância E eu gostaria muito De trazer para você O aspecto de algo Que poucos têm entendimento Mas existe um espírito Chamado espírito impostor Esse espírito impostor Queridos Ele pode se acercar de crentes Ele pode se acercar de um crente Quando ele Coloca a sua vida No sentido de que Ele tem uma grande ideia Dentro das escrituras Não procedente do eterno Então é muito difícil Nós entendemos o que é O espírito do impostor Mas o espírito do impostor É o mesmo que está por trás De mudar as datas Da guarda Do dia do eterno Que não está escrito Em nenhum lugar Dentro das escrituras Isso penetrou Dentro da Congregação dos santos E muitas pessoas santas Elas acabam Agindo desta maneira Acreditando Que elas estão fazendo O que é certo O que é reto O que é justo Quando na verdade Elas estão contrariando O que a escritura diz Mas elas têm Um espírito impostor Um espírito que se apresenta Como sendo o próprio Espírito do eterno Trazendo uma ministração Para a pessoa Que ela compreende Que aquela ministração É uma ministração santa É uma ministração sagrada É algo que o eterno tem É sobre a vida dos seus E essas coisas Elas tomam força Com o espírito deste mundo O espírito do impostor Ele casa Perfeitamente Com as questões Que esse mundo oferece Então Muitas pessoas Podem acreditar Por exemplo Você como crente Se você não luta Contra o pecado Tem alguma coisa errada No seu conceito Você pode estar lidando Contra Lidando com o espírito impostor O espírito impostor Ele vai dizer a você Olha Não tem nada de mais O que você está vivendo Na verdade Você está crescendo Na confiança E não tem nada de errado Que você ainda peque Que você ainda Eu não estou dizendo Que nós vamos viver A nossa vida Sem termos transgressão Eu não acredito nisso Eu acredito que nós transgredimos Em coisas hoje Que nós não temos conhecimento E amanhã Nós vamos ficar Bastante envergonhados De saber que nós Transgredimos em alguma coisa Uma criança Ela pode por exemplo Fazer as suas necessidades Nas calças Mas quando ela passa A crescer Quando ela passa A se desenvolver Ela não vai mais ter Isso por certo Ela não vai Compreender Que se ela fizer As suas necessidades Nas calças Isso é uma coisa positiva Assim nós À medida que nós Vamos crescendo Na nossa confiança Do eterno Nós também temos De lutar com as coisas Que nos arremetem Se nós estamos Confortáveis Com o nosso posicionamento Ou seja De intromissos Na vida alheia Ou de fazer comentários Ou ter pensamentos Ruins Acerca das pessoas Se nós acreditamos Que essas coisas São plenamente comuns Plenamente normais Tem alguma coisa errada No nosso coração Então é importante Que nós compreendamos Que existe duas Dois O exercício De duas forças Agindo dentro Da vida do crente E esse exercício Vai fazer com que nós Estejamos continuamente Em luta Quando antes Nós não estávamos É interessante isso Quando nós estávamos Vivendo no mundo Só um instantinho Queridos Quando nós estávamos No mundo Agindo segundo o mundo Nós não tínhamos Que ter uma luta interna Então talvez Muitas pessoas Pretendam compreender Que o fato de nós Hoje Estarmos vivendo De uma maneira Onde nós estamos Continuamente lutando Nós estamos lidando Com uma luta interna Então a nossa vida Piorou Porque afinal de contas Antes eu seguia O fluxo desse mundo E eu não tinha Luta alguma Eu não precisava Lutar contra nada Mas a partir do momento Que você tomou Uma decisão Verdadeira Pelo Mashiach E Shua Com um novo nascimento Então você vai ter Um problema Para resolver Você vai ter Uma luta diária Contra forças Espirituais do mal Que você antes Não lidava Porque você convivia Com essas forças Espirituais do mal Na sua vida Então se você Tinha um momento De ira Você se irava E você se justificava Da sua ira Afinal de contas Alguém te provocou Então se você Tinha um momento Onde você Gritava Você tinha uma ação De gritar Com as pessoas Você tinha uma justificativa Afinal de contas Você não se controlava A partir do momento Que você Teve um novo nascimento E você consegue compreender Que essas coisas São pecados E elas são pecados Essas coisas São pecados Então a partir Do momento Que você passa Por um contexto Onde você lida Com o pecado Você passa A ter uma luta Contra o pecado Isso é desconfortável Para nós Isso é algo Extremamente desconfortável Para nossas vidas E é essa luta Que o crente vive É essa luta Que o crente passa Que muitas vezes Faz com que ele Não tenha entendimento Do que ele está Enfrentando todos os dias Lidando com duas forças Que estão lutando Dentro dele Estão agindo Contra a sua própria vida Continuamente Então esse desconforto Você e eu Temos de ter todos os dias Para não fazer O que é do nosso Querer E quando esse espírito Impostor aparece Queridos Ele vai apresentar Doutrina Como sendo algo Do eterno Eu vou ler para você Iove Jó 32 Começando o versículo 1 Cessaram aqueles Três homens De responder a Iove No tocante A se ter ele Por justo A seus próprios olhos E nós sabemos Que isso não é verdade Iove sabia Não que ele fosse justo Nós temos de tomar Muito cuidado Com relação A achar Que Iove De alguma maneira Ele estaria Tendo na sua própria vida Ou no seu próprio conceito Que ele estivesse Sendo justo Que ele estivesse Agindo Na verdade Na sua própria justiça Na sua própria Auto justificativa Não é isso Que trata o texto Se trata dessas Acusações que ele recebeu Acerca da sua vida Elas serem contínuas Elas serem constantes E ele não poder Dar conta De responder A seus amigos De um modo diferente Do contrário Ele teria de mentir Ele teria de falar Mentiras sobre a sua vida E sobre o seu próprio proceder Então Se acendeu a ira De Eliú Filho de Baraquel O Buzita Da família de Rão Acendeu-se a sua ira Contra Iove Porque este O que acontece O que acontece com esta Doutrina falsa Que entra no coração Da pessoa Ele é um defensor Do eterno Então ele vai se voltar Contra todos Ele vai se voltar Contra Iove E vai se voltar Contra os três amigos Mas ele acredita Com isso Estar prestando O culto ao eterno Ele acredita Com isso Que esse posicionamento Dele Ele vai estar Prestando De alguma maneira Um serviço Ao próprio pai Que está no céu Eliú porém Esperava Para falar Iove Pois eram De mais idade Do que ele Então vem de Eliú Que já não havia resposta Na boca daqueles três homens Então sua ira Se acendeu Só o fato Queridos De você ter Um acender a ira E você vai dizer Então Mas no caso O Melerdavi Ele se sentiu Provocado No caso Do gigante Golia E aí Ele falou Olha Ninguém vai se levantar Contra esse incircunciso Que está afrontando O exército Do Deus vivo É diferente Do que nós estamos Vendo aqui Nós temos de tomar Muito cuidado Onde você coloca Esta ira Não é A indignação De Melerdavi Era verdadeiramente Pelo nome do eterno Pelas causas do eterno Pela bondade do eterno De todas as As questões Que o eterno Estava envolvido No exercício Do testemunho Do eterno Sobre a casa De Israel E não havia Quem tomasse A posição De fazer O que ele Ordenou Que fosse feito No caso Aqui Nós estamos Vendo Três homens De mais Idade Discursando Com um Homem Idoso E nós vamos Ver então Um jovem Que se aproximou Ali Do contexto Desses outros Homens E esse jovem Ele acaba Ele acaba Vindo E se colocando De uma maneira Terrível No sentido De que Ele está julgando Tanto a Iove Quanto aos Três amigos Que estavam Falando com ele Então disse Para quem Viu aqui Eu estava Com calor E eu pedi Para o meu marido Vire ligar o ar Ele veio ligar Aqui o ar Para a gente Para conseguir Estar aqui Com vocês De um modo Melhor Mas assim A minha opinião É sobre O ambiente Estar Aquecido Para eu poder Estar com vocês No meu melhor esforço Sem estar suando Aqui sem Todas essas coisas Nós não vamos Perder o exercício Do nosso raciocínio E da nossa opinião Então a minha opinião Ela serve aonde? Eu estou com calor Amor Você pode vir ligar o ar? Não é? Essa é a minha opinião Eu estou sentindo calor Mas pode ser que outra pessoa Nesse mesmo ambiente Esteja com frio Então Nós temos de tomar Muito cuidado Quando a nossa opinião Ela É O poder da nossa decisão Querer invadir O direito do outro Muitas vezes aqui Quando nós estamos na Beige Porque a rádio Está hoje dentro da Beige Muitas vezes Quando nós estamos aqui Eu ligo o ar Eu sei que às vezes Eu tenho mais calor Do que os demais Então o que eu faço? Eu faço uma checagem Eu pergunto para as pessoas Vocês estão sentindo frio? Às vezes elas estão Às vezes elas mesmas Vêm e falam Dá para subir o ar Um grau pelo menos Não é? Então eu percebo Está bom para mim Mas não está bom para os outros Então a nossa opinião Ela deveria ser colocada Desta maneira Onde o que está bem para você Eu não estou te falando Do limite do pecado Porque senão você Eu estou falando das pessoas Que são crentes Tementes Aliás você deveria Andar com essas pessoas E nem sempre você vai conseguir No ambiente de trabalho Você não vai conseguir Em vários outros aspectos Mas a sua opinião Ela está reduzida Às suas próprias impressões Ao passo que a opinião Que vem da parte do eterno Um conselho que venha Que eu não digo que é uma opinião É um conselho que o eterno Dê para a sua vida Isso é um conceito Que pode ser distribuído Para muitas pessoas Com exceção do chamado Nosso chamado é único Não adianta por exemplo Eu querer tocar ou cantar Como o Rocha Caio Carvalho Como a Paloma Como os meninos aqui Que cantam Todos que estão aqui Louvando ao eterno Dentro desta casa Não adianta eu querer Fazer alguma coisa Que não Eu não tenho exercício Daquele chamado Mas no tocante A coisas comuns Como é o caso Que ele vai declarar opinião Ele jamais Ele deveria ter feito Aquilo que me gilei Diz e colocado A mão na boca E não se colocar A julgar uma pessoa Sem ele estar usando Suas sandálias Essa questão De usar as sandálias Inclusive foi feito Um filme Onde a pessoa Quando ela vestia O calçado do outro Ela se transformava No outro Mas essa questão De que nós Não podemos julgar Uma pessoa Sem andar nos passos dela É algo que nós Deveríamos ter Por excelência Nas nossas vidas Porque nós Não conhecemos A história de ninguém Nós não estivemos Do lado dessa pessoa Durante toda a sua vida Então Dizia eu Versículo 7 Falem Os dias E a multidão Dos anos Ensine a sabedoria Eu me calei Porque vocês Já tem mais idade Então eu quis Que vocês Apresentassem Vocês tem Maior sabedoria Eu queria ouvir A sabedoria Mas na verdade Há um espírito No homem E o sopro Do todo poderoso Faz sábio Então ele vai Se atrever a dizer Que na pouca idade Que ele tem Na referência Parca Que ele tinha Do que estava acontecendo Sem ter a menor noção Com certeza Ele não perdeu Dez filhos Com certeza Ele não perdeu Os rebanhos Camelos E todos os seus bens Com certeza Ele não perdeu A sua mulher E com certeza Ele não tinha Ele não tinha A perda Da sua saúde Do contrário Ele estaria sentado Junto com Iove Sentindo as mesmas dores Que ele Não é Versículo 9 Os de mais idade Não é que são Os sábios E nem os velhos Os que entendem O que é reto Completamente Contrário As escrituras Não é As escrituras Pedem Que nós Possamos honrar Os nossos idosos Aliás Antes aqui do programa A minha mamãe do coração Estava Gravou pra mim Na verdade Um áudio Depois na edição Eu vou ver se eu coloco O áudio da mamãe Pra vocês Vou deixar aqui Um ponto aqui 10 e 37 Pra vocês ouvirem O que a mamãe Estava cantando pra mim Hoje Antes de começar A rádio aqui Alegrai-vos no Senhor Alegrai-vos no Senhor Alegrai-vos sim Alegrai-vos sim Alegrai-vos no Senhor Então é claro que esses idosos Têm uma bagagem Têm uma excelência Como as escrituras Dizem pra nós Que nós deveríamos Aprender com eles E honrá-los E tratá-los E também zelar por eles E respeitar as suas cãs Não é Pelo que digo Dai-me ouvidos E eu também Declararei a minha opinião Eis que Aguardei Aguardei Eu aguardei Que vocês falassem E novamente Ele vai dizer Que ele está dando A sua própria opinião Que ninguém pediu E Ovi não pediu E pelo que eu vejo Os amigos de Ovi Também não tinham pedido Mas ele diz o seguinte Eis que eu aguardei As vossas palavras E dei ouvido As vossas considerações Enquanto quem sabe Buscarveis O que dizer Olha Quem sabe Vocês estavam buscando Alguma coisa reta a dizer Atentando pois Para vós outros Eis que nenhum de vós Houve que refutasse Ovi Nem que respondesse As suas razões Ou seja Eu fiquei observando Quem é que Atrazir sanidade A esse homem Não é A esse homem Em nenhum momento Quando ele vai Tratar da vida De Ovi Ele trata E Ovi Naquilo que ele sofreu Naquilo que ele perdeu Mas na indignação Que ele tem A ira Que ele adquiriu Em relação A vida de Ovi E certamente Sob uma ministração Do espírito impostor Quando o Shaul HaXalir O apóstolo Paulo Perseguia Os judeus messiânicos Ele estava Sob forte ação Desse espírito impostor Esse espírito Que age na religião É um espírito Que eu e você Vamos ter de lutar Muito grandemente Eu estava ouvindo Uma mensagem De uma pessoa Muito querida Quando de repente Essa pessoa Começou a falar Contrário a Torá E trazendo textos Da nova aliança Colocando claramente Segundo a ótica Daquela pessoa Que aquilo Que ela estava dizendo Era o que Era para ser Compreendido agora Como se nós Tivéssemos Uma nova aliança As escrituras Dizem para nós Que um homem Tira do seu tesouro Aquilo que é antigo E aquilo que é novo E os dois São tesouros Um homem Sábio Um homem Que realmente Recebeu A boa misericórdia Do eterno Sobre a sua vida Ele compreende Que o seu tesouro Consiste De coisas antigas E de coisas novas Ainda ontem Eu estava dizendo Para os irmãos Algum tempo atrás Eu encontrei Uma pessoa Que estava vendendo Umas moedinhas No mercado Num sistema De vendas E quando eu vi Aquelas moedinhas Sendo vendidas Eram moedinhas Antigas E eu falei Eu vou pegar Essas moedinhas Ainda era uma Foi um tempo Antes De nós Estarmos aqui No ministério Meu marido Gostava de comprar Algumas coisas De colecionador E aconteceu Que depois De poucos Três meses Aquelas moedinhas Valiam Três vezes mais Do que eu havia Pago Por serem Moedinhas antigas Então queridos O homem Que vai tirar Do seu tesouro Ele vai tirar As coisas que estão Na antiga aliança E que estão Na nova aliança E quem falou isso Não foi a céu E não foi o espírito Impostor Quem fala isso A vocês É Mashi Rieshua E nós temos De ter entendimento Se nós queremos Ter um tesouro Verdadeiro Nós vamos tirar Do nosso tesouro As coisas antigas As coisas mais velhas Como nós dizemos E as coisas novas E elas duas Têm um real valor As duas são tesouros Sendo que Aquilo que é antigo Ainda se torna Mais valioso Do que aquilo Que é moderno Eu creio que vocês Têm entendimento Do que eu estou dizendo Nenhuma palavra Foi acrescida Yeshua disse Que ele veio Para cumprir A Torá Ele não veio Para anulá-la Então eu não sei Por que Nós começamos A fazer isso Por causa De uma atuação Clara De um espírito Impostor Assim como Shauhachalier Perseguia Os judeus Messiânicos Na sua época Assim hoje Também Há aqueles Que se levantem Para perseguir Outras vidas Como é o caso Deste jovem Eliú Perseguindo a todos Não somente A Yove Mas também Os três amigos Não vos desculpeis Pois dizendo Achamos sabedoria nele Olha não desculpem Vocês dizendo Mas nós achamos Porque o que aconteceu Chegou um dado momento Onde os amigos Não conseguiam mais refutar O que Yove Que Jove estava dizendo E eles param de falar Então ele diz Olha não venham vocês Me dizer que Vocês acharam A sabedoria nele Então pode O eterno Deus pode vencê-lo E não o homem Ou seja Como se o eterno Estivesse em contenda Com Yove Ora Ele não me dirigiu Palavra alguma Nem eu lhe retorquirei Com as vossas palavras Não é Então Yove Jó E os três Estão pasmados E já não responde Faltam-lhes palavras Acaso devo esperar Pois não falam Estão parados Para não poderem Mais responder Também eu Concorrerei Com a minha Minha resposta Que não foi pedida Por ninguém Eu vou agora Concorrer Ou seja Eu vou agora Expressar o que Ninguém me perguntou Que eu estou Dentro da casa do outro Estou assentado No quintal do outro Estou na frente do outro Para afrontá-lo Para fazer coisas ruins Em relação a essa vida Mas eu acredito Que eu estou defendendo A causa do eterno E pela terceira vez Ele vai dizer isso aqui Declararei a minha opinião Queridos Cuidado quando você Uma coisa é se alguém Vem te perguntar A opinião Qual é a sua opinião Acerca disso Se a pessoa te perguntar A sua opinião Eu ainda vou dizer a você Como eslei Coloque a mão na boca Se você não tem uma palavra Do eterno Então por que você se julga orgulhoso Ao ponto de imaginar Olha tal conselho Veio de mim E eu fiz uma boa ação De proferir Quantos passaram por isso Eu passei por isso O direito de fazer o direito Negativo sobre quem quer que seja Principalmente quando você for exercer a sua opinião Esse homem mostra para mim claramente A opressão causada por um espírito impostor Um espírito que vem a trazer Eu acredito que existem doutrinas Que foram criadas Doutrinas Eu não tenho outra palavra para usar Por vários pensadores Queridos Vários pensadores trouxeram doutrinas malignas Sobre a vida do povo do eterno E essas doutrinas foram assimiladas Uma delas Acerca do homem conhece-te a ti mesmo E esquece que Aquele que vai conhecer a si mesmo Aquele que vai se orgulhar de si próprio Aquele que não vai se negar de prazeres Estará também conhecendo os deuses Que o eterno traga essa realidade Sobre a nossa vida Por meio de um homem Que por três vezes Disse que declararia a sua opinião Sem sequer abaixar a sua cabeça Uma única vez para orar E perguntar ao eterno Se ele deveria falar a sua própria opinião Porque eu tenho muito a falar E o meu espírito me constrange Mas qual espírito o constrangia? Eu tenho muito a falar E cuidado com o falador, queridos As escrituras vão dizer para nós Se você fez o curso de Mijley Não muito falar Não faltam transgressões Cuidado com o espírito falador Não é? Este pode ser um espírito opositor Este pode ser o maior declarador Contra a sua própria vida Cuidado As escrituras colocam para a gente Várias vezes em vários lugares O quanto nós podemos ter A nossa própria boca Como rede para as nossas vidas Versículo 19 Eis que dentro de mim Eu sou como um vinho sem respirador Como odres novos Preste a arrebentar-se É verdade A pessoa na sua ira Ele é justamente dessa maneira Ele é como se ele estivesse Dentro de uma De um invólucro Onde existe uma fermentação E ele está prestes de explodir Exatamente o que ele faz E ele mesmo declara isso Com a sua própria boca Sabendo que o que estava movendo E pensando Pensando por meio de um espírito impostor Que ele estava ouvindo Um espírito do eterno Achando que ele estava sendo movido Por uma ação espiritual Permitir, pois, que eu fale Para desafogar-me Abrirei os lábios e responderei Não farei acepção de pessoas Nem usarei lisonjas com o homem Porque não sei lisonjear E fala muito bem Versículo 22 Não é? Uma coisa é você Lisonjear Outra coisa é você Reconhecer a autoridade De uma outra pessoa Há pessoas que lamentavelmente Não conseguem se colocar no limite Até da percepção De onde elas se encontram No momento Não existe gratidão Não existe Posição realmente De reconhecimento Acerca do outro É como se somente nós Tivéssemos o direito De sermos servidos Naquilo que nós consideramos Ser o ideal Cuidado com o espírito impostor Ele vem fantasiado de religião Ele vem fantasiado de santidade Mas ele não passa Apenas de um laço De Rassatã Para tornar você O seu amigo Rassatã quer amigos Para fazer a sua vontade E que o eterno Nos livre dele Enquanto nós vivemos E na nossa ida Partida daqui Para toda a eternidade Nós estaremos longe Desse espírito Impostor Que quer se fazer passar De um espírito do eterno Mas não tem nada dele Não tem humildade Não tem mansidão Não tem domínio próprio Não tem amor Não tem alegria Não tem nada A ser oferecido de bom Mas considera Que é um espírito do eterno Eu não sei lisonjear Em caso contrário Em breve Me levaria O meu criador É interessante Queridos Nós vamos falar um pouquinho Sobre essa enigmática figura E eu quero tecer Alguns comentários Com vocês sobre ele Não temos tempo hoje Mas eu gostaria muito De passar a você Tanto o significado do nome Quanto como nós temos Tanto de Eliú Dentro de nós Como nós nos indignamos Com facilidade Nos iramos com facilidade Como as ações de graça Somem dos nossos lábios Com facilidade Como nós passamos A olhar as pessoas E colocar defeito Em tudo e em todos Exceto Na nossa própria opinião Que o eterno Nos livre da nossa opinião E nós possamos viver Embaixo dos seus conselhos Esse é o meu desejo Sincere em nome de Yeshua Para todos vocês Que estão estudando Esse livro maravilhoso Comigo Muito obrigada Pelo tempo que você passou conosco Beijos no seu coração Fiquem na xalão Do nosso pai Disponibilizamos para você Nosso whatsapp 19 98910 1395 Queridos Ajude aí o nosso canal Lembre-se de inscrever-se Ativar o sininho Deixar seu joinha Todarabá Também lembrando você Você pode ouvir Os nossos programas Aí na nossa página www.osondocéu.com.br Também estará lá O programa Kadosh O programa Halel Outros programas Aí na grade E eu quero Deixar à disposição De você O nosso endereço No Som de Cláudia Você pode aproveitar No horário Que você puder ouvir Um programa de edificação Que fale ao seu coração O seu espírito E eleve a sua alma Eu também deixo Para você Nosso Instagram Estamos lá no Instagram Visite-nos Esteja conosco E lembrando você Assine o Telegram É onde nós estamos Tendo o nosso maior ponto De comunicação Com todos vocês Quero agradecer A todos os nossos intercessores E também os mantenedores Desse ministério Sem você Nós não poderíamos estar aqui Obrigada por tudo Todarabá Obrigada por todos os nossos E aí ASSOCIAL